Olha só essa história, no brejo paraibano, bandidos, gente, arrombaram a delegacia da cidade pra roubar uma arma que teria sido apreendida um dia antes. Aí os bandidos, não satisfeitos, esperaram os policiais fecharam a delegacia, foram lá de noite, pelo telhado, e pegaram a arma de volta. Roubaram. Confira essa e outros destaques em nosso giro policial. Roda! Em Campina Grande, um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente na tarde ontem no bairro do Catolé. Havia conhecida como Canal do Prado. Segundo a polícia militar, o homem estava em uma motocicleta com uma passageira na garupa, quando se distraiu e acabou colidindo com uma árvore. O motociclista morreu na hora. A jovem foi socorrida para o trauma de Campina Grande. Em Pedras de Fogo, no litoral sul paraibano, um jovem morreu em um acidente envolvendo duas motocicletas na noite de ontem, na Rua da Palha. Segundo a polícia, Eduardo Santos Silva pilotava o veículo quando colidiu frontalmente com uma outra motocicleta. Ele morreu no local e o outro motociclista foi socorrido para o trauma aqui em João Pessoa. Em Alagoa Nova, no prédio paraibano, bandidos arrombaram a delegacia da cidade e levaram um revólver de calibre .38. A ação aconteceu ontem. Segundo a polícia, os criminosos entraram pelo telhado e arrombaram o gabinete do delegado. Eles conseguiram levar uma arma. O caso está sendo investigado. E na noite de ontem, em Pitbull, no litoral sul paraibano, um jovem de 18 anos foi baleado. Ele estava em frente de casa quando um carro parou e um dos ocupantes efetuou os disparos. A vítima foi atingida seis vezes. O suspeito fugiu. O rapaz foi socorrido para a unidade hospitalar de Pitbull e, em seguida, transferido para o hospital de trauma aqui na capital paraibana. A bandidagem está brincando com as autoridades de segurança do nosso estado, né? É desmoralizante isso. Já mataram um policial dentro de um quartel, aquele sargento do Copombeiros, morto dentro do quartel. Está assassinado. O camarada entrou e matou lá dentro, para desmoralizar. Aí, um mês depois, vem os bandidos, arrombam o PB1, facilmente, metem bala, um tenente morgue na ação. Está aí, ainda tem 30 fugados. Aí, tem um outro caso aí, impressionante. E agora, esse da delegacia. Não tem o caso de Picuí, os caras pularam por cima, aí passaram a frente da delegacia, a cadeia pública de lá da delegacia. Saíram fugindo e tiraram graça com a delegacia. E agora é essa aí. A época era que passaram lá da cadeia de Picuí. Saíram, fugiram e passaram na frente da delegacia. Faziam graça com a... Ou seja... E ontem, os camaradas... A polícia apreendeu a arma. O cara disse, eu vou buscar. De noite, não tinha polícia lá. Invadiram a delegacia e roubaram a arma de volta. Isso é um tapa na cara das nossas autoridades de segurança. Isso é uma vergonha, gente. Bom, ainda deixaram o boletinho. Não pegue mais não, porque eu vou buscar de novo, viu? Quer dizer, isso é disco moralizante. Com essa, gente, eu vou dar um tapa na beleza. E volto já com o Tampagó de hoje. Muito bonito. Desce, André, vai. Eu encontrei... Horrível.